E aí moço, deixa ele, ele tá fazendo o trabalho dele, não faz isso não Poxa, ele tá só fazendo o trabalho dele Ele tá me agredindo porque eu tô querendo receber e ele não me paga Filma aí moço, filma esse Poxa, mas você não pode fazer isso com ele não Eu ouvi, eu ouvi a conversa, eu ouvi E ele tá me agredindo aqui Você não pode fazer isso não Solte ele, por favor, solte ele Eu tô vendo Meu irmão tem um meditino, ele tá me ameaçando aí Ele tá me ameaçando Liga pra polícia aí, gente Liga pra polícia aí, pelo amor de Deus Ele não pode fazer isso não, você não pode fazer isso As gotas tudo Não, não pode Eu tenho dinheiro pra pagar Sim, porque aqui eu não dei o dinheiro pra ele É uma polícia, gente Não pode, não pode, o Pix tem que chegar na hora Poxa, o Pix não é assim não, o Pix não é assim Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, cara Poxa, ajuda ele aqui Segura esse Pix aí Segura, peço que eu vou correr Peço que eu vou correr É peçando que eu sou ladrão Tá peçando Tá muito doido Uau